Essa aqui foi agora, eu peguei um mês em Noronha, eu fui fotografar uma corrida para a Aces lá de 21 quilômetros, e uma amiga minha levou um calhar, e aí eu saí fotografar, e aí nessa foto que... Você também tá na água? Não, eu não tô na água. Também na água. E daí essa câmera ela consegue tirar tanto embaixo da água quanto em cima? É, aí eu uso pra água sempre uma caixa estranha, pra não ter chance de molhar a câmera. Usar uma lente que é grande, angular, não é essa aí, e com vidro na frente, grande. Porque você consegue realmente colocar a água na metade dela, aí você vai tirar metade a água, metade a água. Se o vidro fosse pequenininho assim, dificilmente, é muito difícil conseguir controlar a água. É mais de um mar que tá sendo mexendo, então é difícil controlar tudo da água na lente. É nesse vidro, em cima da lente. Mas essa foto aqui eu acho bacana porque ela... Ela vem metade, ela tá dividida, né? Parece um padrão aqui, se você não tá... Tudo aqui é ar, né? Água, e aqui parece que tá também dividido aqui, parece que fez um aparelho de água assim, né? Então... E aí 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 E aí